A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que flexibiliza o controle de agrotóxicos. O projeto de lei está em análise no Congresso há mais de 20 anos e muda as regras para a produção, a importação, distribuição e venda de agrotóxicos aqui no Brasil. Pelo texto, o processo de registro de um agrotóxico será concentrado no Ministério da Agricultura. A Anvisa e o Ibama ainda vão avaliar o produto, mas a decisão final será realmente do Ministério da Agricultura. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Daniela Rezio e Silva, ela é engenheira agrônoma e diretora do CREIA aqui em Goiás. Uma boa noite a senhora, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Como é que a senhora avalia essa possível mudança? Bem, as entidades de classe do agronegócio alegam que o projeto de lei vai permitir uma modernização, uma desburocratização nos processos de registro do agrotóxico, que atualmente são uns processos longos, caros, podendo chegar em até 8 anos para obter-se um registro de agrotóxicos. No entanto, já os ambientalistas e as organizações de saúde estão preocupados com os riscos que essas alterações podem provocar à saúde e ao meio ambiente, já que vai enfraquecer o poder de decisão da Anvisa e do Ibama, que na proposta ficou concentrado no Ministério da Agricultura. Atualmente, na legislação em vigor, cabe essa decisão final conjunta aos três órgãos. No entanto, no projeto de lei, diz que a decisão final do Ministério vai levar em consideração, sim, os pareceres do Ibama e da Anvisa. Pois é, a gente sabe que o Ministério da Agricultura normalmente é ocupado por um representante do agronegócio. Isso não prejudica ainda mais essa questão? Bom, a gente espera que ele seja imparcial e pense no bem da nação, da sociedade em si, do meio ambiente, em prol da economia agrícola do Brasil, do país. Pois é, um dos questionamentos dos ambientalistas, que até tratam essa PEC como a PEC do veneno, diz exatamente isso. O governo brasileiro está facilitando, por exemplo, a liberação de agrotóxicos, por exemplo, que são proibidos até em outros países, mas aqui não, por exemplo, nessa PEC. Como é que a senhora vê isso? Então, o que nós estamos acompanhando é que nesse processo, nós vamos, o Ministério da Agricultura, no caso, ele vai autorizar somente aqueles produtos que têm riscos aceitáveis. Os inaceitáveis não serão registrados. E vai levar em consideração também, pelo menos, que esses produtos, eles estejam registrados para culturas e condições ambientais semelhantes a, pelo menos, três países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Desde que adotem o Código Internacional de Conduta, estabelecido pela FAO, com relação ao uso e distribuição de pesticidas. No caso, até agora, com esse projeto lei, o termo vai mudar de agrotóxicos para pesticidas, que é um termo reconhecido mundialmente, só o Brasil que utiliza o termo agrotóxico. Agora, o que intriga a gente é exatamente, e o que eu não entendo também, é por que retirar os órgãos que têm competência, por exemplo, no caso da Anvisa, para definir essa questão se faz mal ou se não faz para a saúde das pessoas. Porque a palavra final hoje não é mais da Anvisa, é sim do Ministério da Agricultura. No entanto, como eu disse inicialmente, o Ministério da Agricultura deverá levar em consideração os pareceres da Anvisa e do Ibama. No projeto lei, está estabelecendo que a centralização da decisão final ficará a cargo do Ministério da Agricultura, que é o que diverge hoje, que está causando essas interpretações no mundo hoje. Muito obrigado pela participação, boa noite. Boa noite.